O que é a musculação? 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 O que promove não uma mudança da gravidade, mas uma mudança do seu corpo em relação à gravidade. E isso vai causar uma tensão maior no bíceps quando o seu cotovelo estiver em flexão máxima. Vamos observar a seguir a bela execução do meu amigo Igor, meu amigo internauta. Observem, quando ele flexiona a tensão máxima está sendo gerada no bíceps, porque ele mudou a gravidade. Não animal, porque ele mudou a sua posição em relação à gravidade. E agora na terceira execução, ele mantém o cotovelo paralelo ao corpo, fazendo com que a maior tensão no bíceps seja gerada enquanto o seu cotovelo está em 90 graus de flexão. Ou seja, neste momento que está congelado na sua tela, não é mesmo? Então, fazendo as duas, as três variações, perdão, ele atinge de forma eficiente e intensa as várias porções do músculo, a porção proximal, medial e distal. Lembrando que nós não podemos alterar a gravidade, mas nós podemos alterar o nosso corpo em relação à gravidade. E a musculação é uma área vasta do conhecimento e da aplicabilidade. Ele fez uma sequência de três variações. Olha lá, flexão de cotovelo. Então, nessa flexão, se você é iniciante animal, cuidado, porque gera uma tensão no cotovelo, tá? Você força a musculatura no ombro, você faz automaticamente um bracing no seu abdômen, para poder manter a estabilidade. E você contrai o bíceps de maneira eficiente. Não é um exercício para socar carga. Faça com consciência e com uma contração de qualidade. Certo? Até a próxima, meus amigos. Agora ele finaliza lá. Com os dois ao mesmo tempo, fazendo um total de 20 repetições. Cinco para cada posição, depois cinco com os dois ao mesmo tempo. Lembrando que essa e mais técnicas de treinamento, você encontra no meu curso, que é o Match Afundo. Você encontra no www.xvideos.com Até a próxima, meus amigos.